Agora que chegamos na Versace, vamos fazer um tour e conhecer pelo menos um pouquinho desta loja que tem tudo, viu? Tudo pra decorar a sua casa. E quero dar uma dica, as decoradoras vão fazer o projeto sem compromisso e você pode comprar os móveis, os tapetes, as cortinas, enfim, vai deixar a casa realmente linda. Que tal uma sala de jantar como esta? Super linda, um conjunto de sofá, dois e três lugares, olha só, esse encosto te abraça, é super largo, pezinho alumínio, dez parcelinhas de R$189. Já aproveita, já leva o Home Theater também? Esse Home Theater, só dez parcelas de R$357, ou seja, uma mais nove. Então você vem pra cá, já compra e leva o que a decoração está mostrando aí pra você. Conjunto de sofá em couro, 100% couro, tem várias cores, uma mais nove, sabe de quanto? Uma mais nove de R$314. Aqui na Avenida Rebouças 2315, o telefone anote 389820-06 ou no Shopping Lar Center, 6221-3900. É versátil, que tal um sofá como esse aqui? Você também vai adorar.